É grave o estado de saúde do jornalista e apresentador de TV atingido por uma bala perdida em Pernambuco. Uma câmera de segurança instalada em um prédio flagrou o carro do jornalista passando por esta rua em Caruaru, no agresso de Pernambuco. Atrás dele surgem os assaltantes sendo perseguidos pela PM. As imagens não mostram um tiroteio entre a polícia e os assaltantes. Uma bala perdida atingiu Alexandre Farias. Ele foi repórter da TV Clube, afiliada da Record TV no Recife. Ele foi levado para este hospital, onde passou por cirurgia. O jornalista está em coma induzido. O estado dele é grave. Peritos do Instituto de Criminalística do Recife estiveram em Caruaru para analisar os carros do jornalista e da polícia que tinham marcas de tiros. As armas dos policiais que estavam no tiroteio também passaram por perícia. Segundo a investigação, cinco criminosos teriam participado da ação. A gente, quando vê noticiário, a gente já fica indignado com o que está acontecendo com todo mundo. E quando essa violência bate na nossa porta, a gente se sente mais ainda incapaz. A gente já fica indignado com o que está acontecendo 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 com o que está